Oh, imagina que louco, cara, eu mantendo os 4 canais, um de vlog, um de corte, um de valorante e um de CS O de valorante e CS eu tô mantendo O de vlog vai sair vídeo hoje e o de cortes Família, só interromper o vídeo rapidão aqui e avisar pra vocês que saiu vlog novo lá no canal de vlog lá, rapaziada Presenteando meu irmão pela primeira vez na minha vida, nunca fiz isso, fechou? Então corre lá, assiste o vídeo, deixa o like do vídeo também, se inscreve no nosso canal de vlogs, rapaziada O link vai tá na descrição do vídeo aí, fechou? Nossa, ia ser da hora, mano Vários canais Mas é isso, vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui, tropa Vamos tentar jogar uma partida, moçamos como é que vocês jogam CS sozinhos Vocês vão ter que jogar o jogo, mano, basicamente se virando, entendeu? O cara já usou escuro baixo ali, tá ligado? Ó, que isso, gente, o cara deu um tiro pulando Isso não existe Oxe, pulando, Zé Passou a varanda Passou a varanda, cara Nossa, que isso Oxe Dois escuro baixo, três escuro baixo Meu teclado não tá andando, velho Ai, que... Eu tô aper... Ué, tá funcionando, não? Oxe Ó, eu tava apertando pra voltar com o boneco e não queria andar, não Ó, o cara tá chorando no chat ali, cara Isso é uma coisa que vocês vão passar jogando sozinhos, galera A gente reclamando Vamos lá, rapaziada Fica livre aqui pra ter scout na base, hein Que isso, nós dois pagamos, cara Se o cara entrar pulando aqui, mano, eu vou dar firme Esse é B Em B Progaram B, tropa Ó, passando aqui, ó Sobe na passagem No contatinho do azul não joga Sai da frente, meu filho Sai da frente, ô João Ô, moleque dojo Uh, tarezeira É o tareba Fala dele Se passar, vai tomar de ladinho Passou a varanda Queria que o cara estivesse aonde? Na base? Ai, mano Infelizmente aí, não Vamos evitar reclamar Moleque, agora tá sem dinheiro, tá ligado? Dá pra meter um roxo selvagem Vamos lá no contatinho do roxo aqui? Nossa, eu vou deixar esse curubá Chegou gostosinho Caraca, mano O cara sai correndo e mata fácil Que isso Vamos pegar nesse foda aqui Que o respaldo tá chamando Fica alegiado que vai vir bang, hein Ô, Biel Não respeitou? Ih, c**** Vai lá só Vamos lá Aí os caras abriram junto Abriu ele Passou a varanda já Dois foda Rapaziada O que é isso, gente? Esse jogo tá um lixo, cara Esse jogo tá um lixo Esse jogo tá um lixo O cara tá aqui correndo Sobe com o boneco Nossa, cara O que é que esse cara tá arrumando, velho? Cara, hoje de tarde Nós vamos pro bloquinho do carnaval Naquele jeito Então só sambando No final Dando aquela reboladinha De ladinho Gostosinho, tá? Ah, isso não existe não Isso não existe não Ô, o cara tá de Mach 10 de longe, mano Que isso Que f*** é essa? Eu tô com medo de tocar tiro Eu tô impressionado Como é que uma pessoa Consegue atirar tão de longe Como a Mach 10 E dar HS Ué, ninguém vai descer escuro, não? Ai, não tem um cara Tá rolando até confusão no chat Esse Gab deve ser mó tóxico, mano E o pior que o Aztek também é Pô, você melhor tá valorizando Pra c*** é a vida dele, mano Tá dando chat pra c***, filha Cê tá doido? Aztek Que isso, cara? Oxi Joga quieto Oxi Nossa senhora Olha o cara atirando, guys Ele tá indo e voltando Rolando uma confusão no chat aqui, mano Que c*** é a c*** Vai morrer recebendo por sua família Vai ser SLT Paga de abusão DDD Vai morrer vivendo com a mãe Olha os caras Tá brigando no chat Duas crianças Tomando pão com margarina Pô, qual foi? Eu comi pão com margarina, tá? Barela 3 Como é que esse cara atira, gente? Que isso? Tava esquisito O cara B tomou um HS No B Oxi Tava escuro Tava esquisito Tava escuro Aí esse cara vai voltar, não vai não? Vida 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 Os caras tão brigando feio no chat Sabe o que é pior, cara? Os dois caras tão brigando Os moleque nunca ganhou nada Nunca jogou nada, velho E tá brigando Discutindo igual criança Pagando ele Top 10 do G.C. e tudo Será que ele toma ban? Já vou cair de s*** Entrando no B Tem dois escuros baixo Entendi não Os caras são esquisitos, mas jogando Sobrou o CLT Agiliza aí Ah é, eu não tô entendendo Por que os caras tão brigando tanto no chat Vou botar com pressa O cara mandou Tem que pegar o busão Mano, tem alguma forma De eu conseguir banir os dois? Beleza, né? Vamos ver se tem Nossa, o cara tá parado até na porta Mano, a C4 tá sendo plantada na B E tem um moleque até as portas do fundo Isso é uma coisa que minha cabeça não aceita ainda muito bem Mas tá de boa, mano Tipo, a C4 tá na B, mano Vai perder o busão assalariado Eu vou dar a exposição de todo mundo O estoque do mercado não para Ganha mais que a tua família inteira O Gabi mandou Oxe, o cara vai entrar a B aqui, hein, guys O que é isso aqui, gente? E o Gabi tá meio perturbado, hein? Tá meio dodó, hein? Não tá legal não, hein? Ganha compzinho de M&M E acha que é alguém na vida Você é um f*** Mano, tá rolando mó pagode ali no chat, mano Ali o menor, cara Tá rolando mó, mó briga de... Pô, mano Esse Biel não tá querendo jogar um CS saudável O time dele tá todo num lado Ele tá parado no outro Eu peguei essa visão Vai acontecer de novo, mas não Relaxa Peguei a visão do jogo dele Vai, m&m, sendo um random Toma criança sem argumento P***, sem futuro O cara mandou Vai fazer um Senai Tá rolando Briga de bra Que briga de bra é essa daí, mano? Olha o Biel, filha Do caço de catupiru e zé Tá parecendo eu rushando Só que eu mato Cara, assim que eu gosto Você só sabe chamar de p*** Deve ser você Só falar nisso É porque você é o... Quê? Vai, tá rolando mó pagodão aqui P***, gordinho Vai fazer um supletivo Ah, Sky Eu tô pensando na briga, mano Não quero jogar mais não Eu gosto de briga Eu sou barraqueiro, tá? Minha mãe é barraqueira Puxei isso dela Dona Maria é barraqueira Spama f*** Chama de f*** Guys, esse cara Cara Ele tá ferrado E ele é um... Ele é um... Um cara que compete em corrida Aparentemente, eu acho, do tipo E ele tá sendo desse jeito na internet Nó, v*** Nó, nem f*** Tá cheio, mano Nó, nem a p***, mano Aparentemente, ele não é uma pessoa aleatória assim, não Tá A abdura dá Cagar esse ângulo aqui é muito bom Desce na porta Põe, eu acordei uma peça pra poder falar no push total Que trava, lá, 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 lá Tá travando aí na live? Tá travando na live também ou não? Assim, rapaziada É... O Tarou, ele tá no banheiro ali, tá ligado? É um clone dele aqui que fez essa besteira aí Então não me julguem, tá? É que eu tô ligando pra lá, né? Me julguei, não Quanto é o Exposed? É que esse cara Eu olhei o perfil dele aqui, olha Eu vou mostrar pra vocês depois Mas esse cara Ele tem até a live dele aqui Tem tudo dele aqui, mano Tem a live dele Tem Twitch Tem EC, Games Club O moleque do meu time também tá errado pra c****** Até que ela tá falhando É complicado, hein, tropa Vamos tentar chegar aqui Mais um meio Vai dar o outro Beleza O moleque mandou uma aqui que eu não vou negar não, hein Como você tem 20k de hora no CS e é ruim assim Eu sei que ele tá errado na história também, tá ligado? Mas ele amassou o cara Ele acabou de amassar o cara na parede Piloto online A Mercedes que você anda é o busão que pega todo dia às 6 da manhã no CRT Que isso, cara? Aí não Olha esses menores Aí não dá não, mano Aí não Mano, por que tem dois caras brigando com a Diego? Sei lá Não sei explicar Olha o Gab, mano Você é bem ruim mesmo Que isso Ainda bem que tem talento em xingar Porque em jogar não tem, não Amassei, amassei Foi mal Ó, ó, ó Toma Latada Ah, moleque Eu sei muito Eu sei muito Eu conheço É 10 anos jogando esse jogo Eu conheço Aí Vem correndo Vem correndo, tô Evidentemente o cara joga Ele compete pela Fórmula 3 Ai, sei lá Que puta é essa Mas vocês vão olhar Que nós vai ver Que é isso aqui, guys Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Day cup You ready? Shib, raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right?